Fala pessoal, boa tarde, professor Joaquim, estamos aqui mais uma vez agora com a Rádizan. Etaque PD, calibre 6.35, calibre restrito, né? Calibre restrito, professor, pode comprar 6.35? Quando a pessoa pergunta que pode, é porque quer comprar. Quando a pessoa pergunta se não pode, é porque não quer comprar. Eu não estou mandando ninguém comprar e nem não comprar. Esse amigo aqui comprou, né? Então, Rádizan, ok? Lózinho aqui, restrições. A cama dela muito boa, boa mesmo, né? A cama aqui de isopor. Muito parecida com a Rádizan Strike. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Primeiras impressões. Essa coronha, essa coronha, eu acho ela linda. Além de ser muito prática. O gatilho dela. Tem ajuste aqui. Ok? Tem um trilhozinho aqui para a gente colocar uma luneta, um red dot, caso queira. Para tiros mais longos vai ser necessário. Aliás, eu não sei se vai ser necessário, porque 6.35, uma carabina com GR de 60. Vamos ver como é que ela está aqui, a VO dela. E fazer uns disparos com ela aqui, tá bom? Vou só fazer a limpeza do cano e efetuar os disparos e a cronografagem. Eu posso até estar sendo injusto, porque essa carabina, como vocês sabem, ela está crua ainda, né? Ela tem que ser amaciada e tudo, né? Mas depois a gente faz um outro vídeo para ver se houve alguma mudança, se houve alguma diferença. Tá legal? Então vamos... Vamos ao que interessa. Vamos dar aqui. Vamos dar a limpeza do cano. Vamos dar a limpeza do cano aqui. Eu vou usar o RATS-A Vortex 24.70 gramas, ok? Bem, vamos lá. Olha aí, meu anelubricado, ó. Olha aí, olha aí. Olha aí, meu anelubricado aqui, tá limpeza do cano, né? Vamos lá, um jeitinho. Espaço. Vai ser lá. Vai ser aqui, ó. Espero que tenha pra gravar, hein? Já tá brigando, né, porra? Já fica a cara da minha dele, mas a gente esquece. Espera aí, hein? Aí, ó. Aí, ó. Passar uma vez. Nossa, aqui enganchando. Eu não sei o que é que tá enganchando aqui. Tá, bem? Tá, bem? Aqui? Olha aí, ó. Tá, bem? Tá, bem? Olha aí. Vou colocar um chupinho aqui e fazer um esporte. Esse é o primeiro esporte. Coisa ali. Gava? Gava. Bem equilibrada Mais um pezinho aqui E dá um equilíbrio legal Maneira Bem mais maneira do que a Naja 5.5 Bem mais equilibrada do que a Naja 5.5 Pancada é Pancada de 6.35 Só esse tiro Deixa eu tirar daqui Fazer logo a cronografagem aqui Sem corte Depois eu vou colocar um alvo lá Pra gente fazer um disparo com ela, tá bom? Sem corte Chumbo Ót 228 Carabina dessas 6.35 Com gás de 60 Chega a dar 238 Métro por segundo 6.35 Vou te contar, hein? 236 Claro, são os primeiros disparos dela, né? Vocês viram aí Tirando da caixa Fazendo a limpeza do cano e cronografando 213 Até um imã caiu ali Está instável Ela está instável Essa coisa aqui é comum Porque Porque eu não estou vendo Questão de chumbo Os parâmetros 196 196 190 173 Mais esse A gente vai A gente vai Está instável Mais esse 182 É isso aí Vamos ver Tem muita diferença Na questão Do alvo Tá? O que eu vou fazer? Vou colocar Esse alvo novo ali Eu dei um tiro aqui E esse tiro Se eu não me engano Foi esse aqui Tá? O restante era O que eu estava fazendo Com a Naja Ok? Então vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver se eu baixo aqui Vou pegar o sol Vai ter problema Porque eu ainda vou colocar o alvo lá Pronto Esse é o alvo que eu vou Eu vou colocar lá Tá intacto Quatro Vamos lá. 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 Vamos lá.